Foto 1 de 8 Carolina faz proposta para Alan e Brother aceita, essa noite, foto, TV Globo, foto 2 de 8 o clima entre. Alan e Carolina esquentou mais do que nunca na última festa, foto, TV Globo, foto 3 de 8 além de diversos e longos abraços. Foto, TV Globo, foto 4 de 8 teve mão boba da sister, foto, TV Globo, foto 5 de 8 mais abraços, foto, TV Globo, foto 6 de 8 e diversos beijinhos carinhosos, foto, TV Globo, foto 7 de 8 opa, selinho. Foto, TV Globo, foto 8 de 8 e para finalizar a noite, eles falaram sobre sentimentos e dormiram juntinhos, foto, TV Globo, na festa Luz, que aconteceu nesta quarta-feira, 27, no BBB19, os brothers curtiram as comidas e a decoração da festa. Carolina elogia o cardápio e pergunta para Alan se ele já experimentou. Em seguida, a sister brinca e diz que eles vão levar uns doces para o quarto. Alan responde, fechou, essa noite. BBB19, Isabela comenta a eliminação de Alana e diz, a justiça foi feita, em outro momento da festa, a sister, que carrega a frase, seja luz, em um cantinho escondido do corpo, decidiu mostrar o desenho ao companheiro de confinamento. Alan não resistiu e deu uma espiadinha na tatuagem de Carolina. Mais tarde, chegou a hora da performance de dança de Carolina, que mostrou todos seus gingados baiano. Alan não tirou o olho da colega. Além de tudo isso, um clique flagrou um suposto selinho entre os dois. Enquanto isso, Ana comemorava seu aniversário de 23 anos em uma festa cheia de ex-BBBS. Pensa que acabou por aí, não acabou não, Alan e Carolina ainda foram descansar no quarto do líder, e dividiram aquela cama enorme. Lá, os dois falaram sobre seus sentimentos e a sister desabafou antes de dormir, algumas pessoas acordaram para o jogo. Demorou, viu? Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS.